Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e hoje é um amanhã, é mais ou menos 7 horas agora e eu estava ali preparando um vídeo ensinando como fazer tintura com a arueira salsa e eu quero que você assista esse vídeo e aprenda a fazer a tintura com a arueira salsa a arueira salsa nós aprendemos com o professor Daniel Forjás que ela é muito eficiente no tratamento da pressão alta e também no tratamento da depressão e ansiedade ela foi comparada com medicamentos químicos para depressão e ansiedade e teve um resultado semelhante aos do medicamento químico e ela também foi comparada a dois medicamentos que tratam a pressão alta e ela foi melhor em alguns ensaios, em algumas pesquisas do que os medicamentos químicos então ela é muito eficiente para tratar depressão, ansiedade e pressão alta mas não é só esses os seus benefícios e se você quiser saber todos os benefícios que a arueira salsa pode trazer para a sua vida então você vai no vídeo do autor da própria saúde e assiste lá a arueira salsa e você vai ver os inúmeros benefícios que essa planta pode trazer para a sua vida como antioxidante, como analgésica, como anti-inflamatória é uma planta muito segura e muito eficiente eu vou mostrar para vocês primeiramente como é a planta para vocês reconhecerem a planta, como é que ela é e logo em seguida eu vou ensinar vocês a fazer a tintura e a tintura da arueira salsa é muito conveniente porque você pode levar em um vidrinho e pode utilizar no seu trabalho, na sua viagem, na escola, no colégio, na faculdade aonde você estiver você pode levar a tintura, pingar na água e tomar é mais fácil do que fazer o chá e ela por ser uma planta segura, se você precisar de uma dosagem maior você pode estar utilizando uma dosagem maior 20 gotas da tintura da arueira salsa vai equivaler mais ou menos uma xícara de chá então se você pingar 20 gotas de tintura de arueira salsa num copo de água é a mesma coisa que você estivesse tomando uma xícara de chá mas se você pingar 30 gotas seria a mesma coisa que você estivesse tomando uma xícara e meia no mesmo copo de água então isso é um diferencial que eu acho na tintura além de ser mais fácil de manusear de dar menos trabalho para fazer o tratamento e ainda nós podemos aumentar um pouquinho a dosagem se for necessário se você quiser comprar plantas secas plantas desidratadas na sombra fala com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer na tela do seu vídeo e se você quiser fazer o curso de fitoterapia em breve eu vou estar fazendo eu ainda não entrei por falta de recursos financeiros mas assim que Deus preparar condições eu vou comprar esse curso e vou fazer e vou mostrar para vocês como é que é esse curso também mais um curso de fitoterapia lá tem PNL, lá tem aromaterapia tem vários cursos, incluso em um só a gente paga um e ganha 11 cursos então é muito bom, eu vou fazer ele e vou ensinar a vocês, agora se vocês quiserem fazer nos comentários ou na descrição vai ter um link para vocês conhecerem essa proposta vocês tem garantia, vocês podem entrar lá se vocês não gostarem do conteúdo vocês tem a garantia de 7 dias você pode pegar o seu dinheiro de volta o seu investimento de volta vamos agora assistir o vídeo como fazer tintura de arueira salsa aqui está a arueira salsa picada aqui você pode picar o máximo que você quiser pica o máximo que você puder picar quanto mais pequeno você picar é melhor aqui ficou meio grande ainda mas depois eu vou dar uma triturada nela mas você pode picar o máximo que você conseguir a arueira salsa tem tipo um nod uma cola e por isso eu não consegui picar bem pequenininho mas você pica o máximo que você puder e se você puder secar ela aí você seca primeiro na sombra e o dia que você for utilizar você pode pôr no sol um pouquinho aí você aperta com a mão aí você deixa ela bem quebradinha bem pequenininha então a arueira salsa você deixa o mais pequeno que você puder o que nós vamos fazer agora nós vamos pegar a arueira salsa e vamos colocar num pote de vidro olha aí um pote de vidro limpo e esterilizado e a quantidade que nós vamos utilizar se você pretende fazer um litro de tintura você pode utilizar mais ou menos 300 gramas de planta fresca para um litro de tintura se for arueira salsa seca você pode estar utilizando a mais ou menos 150 gramas a 200 gramas de planta seca se for planta fresca 300 gramas se for planta seca desidratada você pode estar utilizando de 150 a 200 gramas e vou pegar a arueira salsa e vou colocar nesse pote de vidro e já mostro para vocês olha para você ver a arueira salsa já está aqui dentro está vendo? está aqui o que nós vamos fazer agora? nós vamos colocar álcool de cereais álcool 70 vamos acrescentar aqui o nosso pote de vidro com a arueira salsa álcool de cereais álcool 70 eu vou colocar aqui e já venho mostrar para vocês olha aí para você ver já coloquei o álcool de cereais 70 e coloquei uma etiqueta com o nome da planta e com a data está vendo? por que? por que a etiqueta? por que essa data? por que eu vou deixar 15 dias dentro desse álcool de cereais num lugar escuro para que o álcool faça a extração dos princípios ativos dessa planta essa tintura eu estou fazendo para um atendido meu um cliente que tem vício em dependências químicas na cocaína e nós vamos estar utilizando essa planta aqui para auxiliar ele nas crises de ansiedade por que? essa planta aqui como ela funciona como a fluxetina ela é um beta bloqueador de serotonina então nós vamos estar utilizando fazendo parte do tratamento que nós vamos acompanhar ele no tratamento auxiliar tá certo? e a arueira salsa vai ser uma das plantas que nós vamos estar utilizando vamos usar também a colônia que vai ser também para a ansiedade para combater a ansiedade vamos estar utilizando a arueira salsa ainda vou estar utilizando grifônia simples e folha como cuna prurins para aumentar o nível de dopamina e de serotonina no cérebro para que ele possa passar pelas crises de abstinência e acredito que nós vamos ter sucesso nesse tratamento tá certo? então aqui está a tintura de arueira salsa skin dos mole certo? certo gente? vamos deixar aqui 15 dias em um lugar escuro para que o álcool faça a extração dos princípios ativos depois de 15 dias nós vamos estar coando filtrando e colocando numa garrafa escura uma garrafa âmbar uma garrafa de vidro escura e depois dessa garrafa de vidro nós colocamos num pote num conta gotas e vamos utilizando conforme a necessidade a tintura pode ser guardada por mais ou menos um ano tem um ano de validade tá certo? se dentro de um ano você não utilizar o certo é descartar e fazer uma tintura nova uma boa forma de utilizar arueira salsa em forma de tintura e aí está agora você aprendeu a fazer faça na sua casa use e veja os benefícios que essa planta pode trazer para você e aí Obrigado.